Deixa seu like, se inscreva no canal, antes de começar o vídeo, é nóis, deixa seu like e fica com a intro, fica com a intro Gente, primeiramente deixa seu like, se inscreva no canal, me senha, tweet, link de edição Gente, como vocês podem ver no título, eu vou estar contando pra vocês se eu já fui famoso, se eu era famoso Gente, como vocês podem ver, óbvio que todos os YouTube, tipo assim, tem o seu canalzinho lá, tipo assim, tem o seu canalzinho lá Lá de alguns anos atrás, lá de 50 anos atrás, os canalzinhos lá que sempre você quis fazer e que nunca pensou que ia dar certo E às vezes ia dar certo, ainda depois deu merda E hoje eu estou contando pra vocês um canal que eu tinha, que o canal que eu tinha no YouTube me inspirou a poder fazer lives na Twitch Que eu estou lá com 10 mil seguidores, ganhar dinheiro em meu terceiro pagamento E fazer vídeo aqui e poder monetizar o meu canal no YouTube E esse canal que eu tinha, que me inspirou a ter esses conteúdos bons, que agora antigamente, o meu vídeo anterior Que é o meu canal que eu vou falar agora Que era famoso Que me inspiraram, entendeu gente? Então, o vídeo é basicamente assim Gente, lembrando, não ria, mano, porque olha o nome do meu canal, que é Gente, o meu canal Chamava SBT All Vive em tela cheia em HD Basicamente tinha 22 mil inscritos nesse canal, mano E tinha 22 mil inscritos nesse canal Gente, basicamente esse canal Era assim, mano A história é bem... o nome é legal, mas a história é triste, mano Acho que ainda tu já ouviu essa história Porque, gente, eu tinha um canal do SBT Meu sonho é poder crescer com o conteúdo do SBT Assim, aí depois eu ia poder me ligar pro meu conteúdo Que era fazer vlogs, conteúdo de fostinha Aí, nesse canal do SBT, eu era de 22 mil inscritos É verdadeira essa história, gente, beleza? Eu postava vídeo assim Para assistir SBT All Vive, basta deixar o seu like Se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo O link está na descrição A galera clicava na descrição e ia diretamente pro SBT All Vivo Ah lá, aparecia lá o que tem no YouTube lá Tem um... aparece o SBT All Vivo, entendeu? Eu fazia esses vídeos aí Já que tem pessoas que não tinham TV pra fazer SBT Eu via nesse canal, tipo, meu Não era só eu que fazia esse tipo de vídeo, não Aí procurava SBT Apertava no link e assistia Aí, gente No dia que eu poder me ligar de conteúdo Pra conteúdo de vlogs, essas coisas O meu canal simplesmente Eu tava com dois strikes, eu acho, pra fazer esses vídeos aí Que eu pegava vídeo de outra pessoa Simplesmente fui ver lá Não tava mais do lá O meu canal Aí depois desse dia aí, mano Que deu a inspiração de poder fazer vídeos bons mesmo Porque esses vídeos do SBT não eram meus Agora esses vídeos são tudo meus O meu próprio tabinema foi feito por mim Às vezes pro meu editor Entendeu? Aí agora esse vídeo é tudo meu Aí me deu a inspiração de fazer lives também na Twitch Que foi o princípio Do começo Que agora já estamos com 10 mil Ganhando dinheiro já E estamos pra testimonizar meu canal do YouTube Gente, essa história é verdadeira É verídica E... É tipo... Então é isso Galera Pô, eu tinha um canal A galera Canal tipo assim Eu já fui famoso Entre aspas Porque canal de 22 mil inscritos Pra mim É considerado o mini famoso no YouTube Porque 22 mil inscritos Não é fácil crescer Mas pra muitas pessoas Pra mim é bastante coisa que era E eu espero agora chegar nesse canal aqui Normal Porque antigamente, mano Meu canal do SBT nem conseguia monetizar meu canal Porque tinha tomado strike Também o conteúdo não era meu Eu postava vídeo Pegava vídeo de outras pessoas E eu tinha medo também de tomar strike Porque o vídeo não era meu, entendeu? Aí agora, mano Eu tô na meta de crescer Fiquei esse canal aqui Tomara que esse canal tá dando certo Tá dando certo E... É isso, mano Beleza? Eu já estamos aqui no YouTube Faz um ano e poucos meses Eu acho Igual na Twitch também Tô mostrando todos os dias batalhando Fazendo 3 vídeos por dia Pra vocês Tem dia que eu posto 2 Tem dia que eu posto 3 Às vezes eu fico sem criatividade Às vezes Meu vídeo por dinheiro Eu posto 1 Entre 3, tá? Então, galera Essa foi a minha história, mano Eu tinha esse canalzinho pra vocês Eu tinha esse canalzinho aí Do SBT De 22 mil inscritos Beleza? Então é isso Mano Isso aqui é só pra bafar pra vocês Contar pra vocês Que eu tinha esse canal Que eu já fui entre as famosas Na verdade Eu não fui famosa Porque é possível Mas eu considero que eu fui Entendeu? Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like no canal Deixe o like Se inscreva no canal Compartilha Pra todo mundo Pra os amigos Pra sua tia Pra sua avó Tamo junto E me segue na Twitch lá Aqui tá na descrição O meu vídeo Só apertar lá no link Que eu não tenho Só baixar Porque live Faço live todos os dias Da Twitch, tá? E é nóis Valeu!